O trono dos tronos, a Copa do Mundo dos Clubes. Daqui se ergue o campeão sobre todos os campeões. E um time brasileiro quer pela primeira vez esse lugar. Segunda, a partir das 2h35 da tarde, o tricolor carioca começa a luta pelo título inédito na semifinal do Mundial de Clubes da FIFA em busca de um novo sonho.